Olá amigos do Ninho do Canário, hoje nós vamos dar uma olhadinha aqui no manual da Ordem Brasileira de Juízes de Orditologia, é bonito o nome né, nós vamos olhar aqui o canário, começamos pelo canário vermelho, mas é o vermelho nevado, que aparece aí na foto, as características desse canário do vermelho nevado, elas são semelhantes a do vermelho intenso, depois eu vou falar um pouquinho aí a diferença que há entre o canário vermelho nevado e o canário vermelho intenso, então o teor qualitativo, a qualidade do lipocromo vermelho, uma cor pura, um vermelho vivo e com brilho, então a pureza do vermelho, o teor quantitativo, uma quantidade, quanto mais lipocromo vermelho melhor, então aí está a quantidade, tem bastante lipocromo vermelho para mostrar e a uniformidade, a distribuição não apenas numa zona do corpo do canário, vermelho, como é comum às vezes se concentrar no ombro, no urupígio, ao redor do bico, mas na distribuição em todo o corpo do canário desse lipocromo. Como ele é um canário nevado, se você observar na foto, é difícil aqui na foto né, ainda mais tendo sido filmada, mas o lipocromo vermelho, num canário nevado, ele não vai até a extremidade da pena, ele chega até uma altura e na extremidade ele não chega, então fica como se fosse uma névoa branca na pontinha da pena, por isso que ele é chamado de canário nevado. Então os critérios de julgamento é lipocromo vermelho vivo, apresentando a máxima expressão e uniformidade e brilho. O que difere então do canário intenso? A diferença é que o lipocromo no canário intenso vai chegar até o final da extremidade da pena e deve chegar também nas asas, até a ponta das asas o máximo possível e também nas penas do rabo né. Então assim é um canário intenso. Aí o canário marfim segue os mesmos critérios qualitativo, quantitativo e uniformidade do lipocromo, só que no canário marfim a cor desse lipocromo vermelho não é o vermelho vivo, mas é parecendo um rosa, deverá ser rosa, ou é um rosa, um vermelho diluído. Então há uma diluição do lipocromo vermelho e ele fica então rosa, que nós chamamos de vermelho marfim. Então no mais são os mesmos critérios, lipocromo vermelho marfim apresentando a máxima expressão, uniformidade e distante do vermelho clássico, então em rosa. E aqui nós temos então a foto do vermelho intenso, não é? Lindo canário. E aqui nós temos uma explicação que diz, a característica do canário intenso é que as penas apresentam-se coloridas até as extremidades, inclusive remiges e retrizes, ponta das asas e ponta da cauda. E eu deixei aqui a foto de um canário também lipocromo nevado, só que um lipocromo amarelo. Para você ver aí, nós falamos num vídeo anterior sobre o amarelo intenso, que está o amarelo nevado. Então o nevadismo é essa ausência de lipocromo na extremidade das penas. E como é um canário nevado bom? Então, veja só, aqui diz o seguinte, nevadismo curto, não um nevadismo longo, ou seja, essa parte branca no final das penas deve ser curta. Então o lipocromo deve chegar quase até o final da pena, mas não chega, né? Mas não deve ficar ali no começo da pena e deixar a parte branca maior do que a parte com o lipocromo. Então um nevadismo curto, uniforme e evidente. Então essa névoa branca tem que ser uniforme ao longo do canário, e não partes mais esbranquiçadas, partes mais coloridas com o lipocromo. Tem que ser uma coisa uniforme, distribuído por toda a plumagem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa escrita aqui que seja interessante falar. Então a superposição destas penas confere, com o nevadismo, confere ao pássaro uma névoa branca, uniforme, distribuída por todo o corpo. Quanto mais homogênea essa distribuição da névoa, maior será o valor do exemplar nos canários nevados. Então nós podemos ter o amarelo nevado, nós podemos ter o vermelho nevado, nós podemos ter o marfim também nevado, temos também o marfim intenso, tanto no vermelho como no amarelo marfim. E nós vamos para o próximo vídeo, mas será um outro vídeo que nós vamos começar a falar sobre os lipocromos mosaicos.